E é minha rapaziada, temos aí a deriva ainda. Tava indo lá pra Juazeiro lá, mas daí no fim o Gui falou que não vale a pena ir lá pra Juazeiro, que não tá tendo carrada e tá certo ele. Não vale a pena lá mesmo, é melhor o cara ficar aqui onde o cara tá. Vou voltar ali pro postinho que eu tava, hein? Vendo o Redmais. Dá uns 10 kmz ali pra trás aqui, do trevo do Ibó. Aí, vou voltar pra ali, não adianta. Não adianta ir pra lá e não sair carrada, daí sair uma carrada lá no sul da Bahia, lá. Aí, lá de Juazeiro lá pro sul da Bahia fica longe. Agora daqui de onde eu tô aqui, tanto faz ir pro sul da Bahia, ir pra Bahia, ir ali pro Juazeiro. Tipo, não fica muito longe as coisas, os lugares. Tava acertando uma carga de tomate também lá em Irecê, mas o cara cancelou. Tão tudo cancelando as cargas, cara. Cê tá doido, não dá pra entender. Aí, vou voltar ali pro Redmais ali, tudo certo. Então é bom dar uma voltinha pra dar uma cagada na bateria. Só parado, só parado, assim, tá doido. Dá uma esquentadinha nos pneus. Chega lá e pulir as rodas lá. As rodinhas quentes que acabou de pulir. Aí, temos aqui, ó. Meu trecho mais... Como é que se diz? Há uns 10 anos atrás, né? Isso aí, esse trecho aqui era um dos mais... Como é que eu vou dizer? Mais apavorantes. Mais apavorante que tinha. BR-116, aqui no Ibó, trevão do Ibó. E onde vai pra Cabrobró. Cabrobró, Petrolina, onde vai pro Recife. Aqui pra trás vai pra Fortaleza. E pra lá, reto é feira, né? Vai pra feira lá, pra meus lados lá. Aí, aqui, ó o trevão do Ibó. O famoso trevão do Ibó. Aqui nas antigas rolava muita sal de coisarada, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é tudo sossegado, né? Mas... Vamos botar aí uns 10 anos atrás, isso aqui era Deus livre, né? Falava trevo do Ibó. O povo tinha medo, né? Ali, ó. Ali vai pra Cabrobró, Petrolina. Onde eu ia ir, né? Eu ia ir pra lá, mas não vou mais. Aí, reto lá é... Salvador, né? Salvador... Como é que diz? Salvador, Feira de Santana. Aí lá pro outro lado, lá, eu vim de lá, ó. Eu vim da Sala dovinha aí, ó. Cê tá doido, hein? Agora eu vou pra lá, ó. Olha, Leandro, tem uma caba, ó. Bota a caba pra berrar. Bé, bé, bé. Agora eu vou pra cá. Sentindo salgueira de novo. Cê tá doido. Não tem o que fazer. Voltar ali pro posto Redemais ali. Dá uns 10km aqui do... Do trevo, do Tabarabó, do Ibó aqui. E tudo certo. Cê tá doido. Esperar uma agarrada, né? Postinho lá é top. Pensa no postinho top lá. Tem academia de graça. Academia mesmo. Com os aparelhos tudo, esteira. Tudo, tudo, tudo. Tudo de graça. Postinho top. Estacionamento gigante. Tem restaurante. Tem conveniência. Tem acessório. Tem borracharia. Tem mecânica. Tem tudo, tudo, tudo. E um pátio gigante. Cê tá doido. Vai voltar pra leite, tudo certo. Esperar a agarrada. Isso melhorou. Ficou menos pior. Ali, ó. Já dá de imaginar o que que é, né? Só pelos pinguinhos, né? Cê tá doido, moço. Quando é uma coisa, é outra. Mas, como eu digo, né? Graças a Deus que eu vi que começou a aumentar a temperatura. Parei pra ver se era água, né? Água não era. Abriu o capô. Aí, vi que tava vazando ali, ó. Mas, graças a Deus, parei perto de uma cidade. Tava uns três quilômetros, uma cidadezinha aqui. Tá vazando aquela mangueira ali, ó. Onde eu tô clareando ali, ó. Mas mijava igual o Guaraná. Agora é isso a questão. Vamos ver se é só aperto ou o que que é, né? Aqui, olha. Vazar naquela mangueira ali. Porque aquele dia não é mexendo o compressor, né? E esse aqui é o filtro do óleo. Deixa eu ver. Onde é que vai aquela mangueira ali? Esse aqui é de ferro, essa mangueira. Eu não sei que ela vai... Ainda é de ver certinho. Passo por trás da turbina. Eu até achei que era a turbina que tinha estourado. Vamos ver. Não consegui ver. Bom. Mas, isso aí é o de menos. Vamos apertar ali e ver se é só um apertinho. Se não for, aí lascou. E aí, não sei o que que tem que fazer. Um filtro do óleo. Cê tá doido. Faz demais a pior, né? Parei perto de um posto aqui ainda. Parei aqui, ó. Vamos meter marcha aqui. Queria entrar na rampa, mas a rampa tá inundada. É, minha rapaziada. Rapadura é dança, mas não é mole, não. Vamos botar um óleo no motor do bicho. Vamos ver aqui. E aquele dia lá em Salinas, lá foi um galão desse aqui, quentão. Lá tava caro pra caramba, não era nem no Brax. E agora aqui, mais um. Mais 460. Só de despesa de óleo de motor SLA já deu R$1.000. Antes, R$1.000. Porque tem que fazer um motor desse aqui, né? Digamos assim, não foi R$1.000 porque já tá vazando alguma coisa. Que deu problema, né? Ali eu tirei o cano. O caninho tá tudo certinho, cara. Não tem nada, tipo, não tinha trincado, não tinha nada. Peguei, apertei bem. E passei no vela rosca e... Vou meter marcha. Metei o óleo aqui pra ver qual é que é. Bom dia, né, minha rapaziada? Você tá doido? Achei o belazinho aqui, ó. Ontem eu desmanchei, mas não consegui ver porque de noite o cara no desespero e o cara nem presta atenção direito. Mas olha ali, ó. Quebrou ali, ó, o caninho, ó. Eu até olhei e você viu ontem, mas achei que não era quebrado. E ali, ó. Ali também, ó. Torou o caninho. Esse cano aqui, com o tempo, ele vai cortando, né? Ele vai trabalhando essa roelinha aqui, ó. Essa roelinha aqui que faz dar um aperto lá pra não vazar. Ele vai rodeando assim, ó. Rodeando não, mas ele vai trabalhando. Com a vibração e tripitação. Chega um ponto que atora o cano. Agora ele vai cortar ali, pra ver se dá boa. Tomara que dê boa, né? Vai dar. Porque senão, tem que ir atrás de um caninho desse aí, domingão aqui, mano. Sei lá onde é que eu tô aqui, ó. É difícil. Mas tomara que dê boa, viu? Vai dar, se Deus quiser. Você tá doido, pra não arrochar. Chama que eu esgurei. Até liguei o caminhão hoje de manhã pra dar um teste, pra ver se parava de vazar. Põe uns 3 litros de óleo fora. Não sei se não, vou ter que comprar mais 3 litros de óleo ali. Lavou o litro de óleo de novo. Você tá doido. O motor tá bem lubrificado por fora. É, fazer uma take-re pra não chorar, porque olha, uma situação dessa. Só por Deus. Mas vamos dar. Mas vamos lá.